Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou estar passando a quarta e a quinta posição, lembra que na primeira aula de pliei eu passei a primeira e a segunda posição, quem não conseguir fazer a quinta posição, pode fazer a terceira, aí eu vou falar nos vídeos onde eu ensino as posições dos pés e dos braços, sim? E vamos lá para a aula! E vamos lá! 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 E vamos lá!